Rolim de Moura, assim como em algumas cidades do estado de Rondônia, está com uma boa flexibilidade nos decretos. Entretanto, está sendo comum ver situações que deixam a desejar a cooperação de muitos na prevenção do coronavírus. A polícia militar deixa claro que está intensificando os trabalhos. Atendendo as demandas relativas à Covid-19, é uma demanda grande, porque parte da sociedade, elas tendem a não cumprir o que estabelece as normas, no sentido de diminuir os índices de contágio da Covid-19. Posso citar, por exemplo, que no sábado foram produzidos 17 termos circunstanciados pelo descumprimento das regras relativas à Covid-19. Na sexta-feira e no sábado, nós tivemos alterações na cidade, pessoas se aglomerando de forma bastante desordeira, por exemplo, na praça principal da cidade de Rolim de Moura, e nós da polícia militar vemos isso como uma conduta que deve ser coibida. E atuamos de forma coordenada com outras instituições, no sentido de tomar as providências devidas. Naquele mesmo final de semana, a polícia militar produziu policiamento ostensivo, por exemplo, na sexta-feira. No sábado, foram adotadas medidas, motos foram removidas. No domingo, também, medidas foram tomadas. E nós continuamos, periodicamente, realizando o planejamento das operações, no sentido de que essas condutas não devem ocorrer. E as instituições da República Brasileira precisam atuar. O subcomandante deixa claro que esse tipo de ação é encarado pela polícia militar como desordem. E, diante disso, tomarão medidas mais firmes. A polícia militar considera isso como uma desordem pública, e a nossa missão é produzir harmonia social, paz social, e de uma forma que não haja aquela prática que nós vivenciamos, visualizamos, na sexta-feira, no sábado. Então, diante dessa circunstância, nós, junto com outras instituições, atuamos no passado e vamos atuar no futuro, no futuro breve, no sentido de que medidas serão adotadas. Logicamente que a polícia militar não informa com maiores detalhes medidas que serão tomadas nos próximos dias, para não prejudicar o êxito das operações, mas medidas serão adotadas em parceria com outras instituições do Estado, do município.